Nesse vídeo eu vou te dar dicas pra você buildar o Zonli pra você que acabou de tirar ele e ainda não sabe o que fazer. O Zonli é um personagem que é um suporte e um sub-DPS gel e o foco, o diferencial dele realmente é o escudo dele que é muito forte. O escudo dele escala com a vida, então se você quer uma build 100% voltada pro escudo, você deve focar nesse status 100%. Mas se você quer uma build mais voltada pra sub-DPS, foque em dano gel e crit também. O melhor set de artefatos vai ser o 4 Milelite, porque além dele fornecer um buff pra equipe, ele aumenta a durabilidade do escudo também. Mas pra uma build mais focada no dano do meteoro em si, você pode usar 2 Petra e 2 Ritual e algumas opções você arranca e baixa, pode mesclar como quiser. A melhor lança do jogo pro Zonli é o Báculo de Roma por conta do sub-Status relacionado a HP, mas lanças de crit no geral vão ser boas, recarga de energia e a lança Borla Preta é muito decente nele por ser a única lança de vida do jogo. Nos talentos, priorize primeiro o escudo, depois o meteoro e por último o auto-ataque. Música 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 Música